Fala galera, beleza? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês um projetinho bem simples, bem simples mesmo assim de um medidor de Spine de flecha. Para quem não sabe, o Spine de flecha é a flexão dela, a rigidez que ela, que é a haste da sua flecha tem. Isso é bom você adequar para o seu arco, porque às vezes se ela está muito dura, ela vai muito para a esquerda, se ela está muito mole, ela vai para a direita, e até com um pouco de questão de segurança, você não pode colocar uma flecha muito mole em um arco muito forte e tudo mais. Então esse medidor simples aqui serve para você ter essa base, e lógico, não é um... não vou falar aqui sobre tudo de Spine, para isso a gente teria que ver sobre Spine dinâmico, e isso aqui é mais para cálculo de Spine estático, mas é mais para dar uma ideia mesmo e já ter uma boa referência. Então aqui tem o gráfico, que eu vou tentar deixar nos downloads, ali tem a tabela também que vou tentar deixar lá. Como funciona? Tem os valores no gráfico, né? 100, 200 e tal, blá 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 blá. E aqui também, né? Tem a partir daqueles valores lá, é... dá para você ver mais ou menos em, né? Em qual a categoria aqui que o arco entra, qual a libragem que ele entraria. É... o projetinho é bem simples, eu coloquei na parede, mas daria para colocar em qualquer lugar e... ou fazer um... um suportezinho, né? Aí vai dar criatividade. Mas as distâncias daqui até aqui é 26 polegadas e você vai colocar a flecha lá. Tem o modo correto de colocar a flecha, seguindo os veios da madeira e tudo mais. Mas eu vou deixar para vocês pesquisar ou vou fazer um próximo vídeo, né? Por enquanto eu vou só encaixar a flecha ali com o Nokia como se estivesse no arco mesmo, né? E mostrar para vocês como funciona. É... aqui eu deixei ele um pouquinho... é... variável aqui para eu poder aumentar ou diminuir a altura da haste e poder regular ali para ficar no zero certinho. Como já está no zero certinho ali, não vou mexer não. É... O que que acontece aqui, então, nesse projeto? É... do centro, do centro aqui, né? Desse pivô até aqui, tem essa mesma distância da linha A ali, né? E essa parte aqui onde eu coloco o... o peso é bem no centro, né? Das 26 polegadas. Só isso, basicamente, né? Ali vai estar apontando para o zero. Você coloca o peso de duas libras, tá? Isso aqui é um pezinho que eu fiz de chumbada. Coloca o pezinho ali no centro. Ele vai dar a flexão. Ó... ali no caso ele deu entre o 500 e 600. Ali também ele já tem, né? Ó... entre 500 e 600 vai dar entre 50 e 45 libras, né? Então... um outro modo seria ver por aqui, mas aqui já é um pouquinho diferente. É... porque você teria que ir pelo... o grau de flexão aqui, no caso de 500 e 600... daria... 45 a 50 libras. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Bem simples, né? A parte mais difícil de você conseguir, no caso, seria... seria o pezinho, né? Opa, caiu tudo aqui. Uma mão só é assim mesmo. Mas tudo bem. É... mas... caso vocês não queiram... se você conseguir fazer uma chumbada, dá pra fazer tudo mais, dá pra fazer um modo simples também. Você pega um vidro desses de... de um litro... esses vidro de... de desinfetante, alguma coisa assim. Que ele vai dar... né? Basicamente as duas libras. Esse aqui é de um litro, ele vai dar um pouquinho a mais, tá? O certo é pegar aquele de 900 ml, 900 e pouco ml. Ah, deu... 2.9 libras. É... daria pra usar isso também. Você coloca lá no centro, né? E... tá feito. bem simplesinho. Bem simplesinho. Bem prático. E você tem... um controle aí melhor da... da... desse painel do... do... né? Das suas flechas. Você consegue padronizar elas, pro seu tiro vai sair bem melhor. Deixa eu pôr uma outra aqui, só pra... ver se você vai ficar mais uma vez aqui. Quanto que vai dar. Essa aqui, eu acho que é um pouquinho mais forte. Tá, já encaixei ali. Vou pegar o desenho novamente. Encaixou no meio. E... É... É... Mesma... Mesma... Mesma coisa, praticamente. É isso aí. É... Só pra... Mostrar aí. Acho que eu não tinha mostrado nada de spying de flecha e... 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 Né? E acho que é uma boa coisa pra você saber também. Beleza? Falou, abraço. E aí... E aí...